Esse cantor aqui deu de rajada na cara do governo. Ele deu simplesmente de rajadão na cara do governo. Essa música aqui tem causado um grande alvoroço, muita polêmica. Presta atenção, eu vou deixar aqui no texto da música para vocês acompanharem. Escute! Bota a cara só pra ver, vale a porra! Gente do céu, estamos fritos! A censura veio e não adianta negar. Você abre a sua boca só pro governo fechar. Saúde, educação, segurança o povo não tem. Agora a liberdade tão perdendo também. Assalto, atrocínio, a ração é mais de mil. Mas expressa opinião é proibido no Brasil. Injustice, muita falta de vergonha nessa cara. O povo morrendo no sujo, eles focados em capivara. Licença, sai pra lá, que governo irritante. Que solta o assassino e condena o comediante. Um careca lá mandou, o seu telegram caiu. E você aí postando. Ai, que orgulho do Brasil! Esse fico já tá grande, isso não é brincadeira. Tão passando dos limites, pujando a nossa bandeira. Ai, mas Ione, cala a boca, tá na América do Norte. Tô aqui e vou ficar. É liberdade ou morte. Primeira emenda da Constituição. Freedom of speech, aceite você ou não. Não adianta dar piti, vai procurar a tua turma. Que o cabeça de ovo não manda porra nenhuma. Não adianta dar piti, vai procurar a tua turma. Obrigado.